Boa noite, para quem está chegando aí, eu sou a Paula Carvalho, sou editora da revista 451, também escrevam no blog da editora Tabla, e foi muito legal que a gente ajudou a pensar esse curso sobre esse livro maravilhoso, que é essa marcanda, do Amin Maluf, traduzido pela Marilis Calzo, que tem também uma arte maravilhosa da Ana Cartacho, que é uma das sócias da Tabla, esse mapa, enfim, esse livro em si já é muito legal, e o trabalho que o pessoal da Tabla fez é mais lindo aí também. Então a gente começou esses cursos agora, na editora Tabla, para expandir um pouco o universo dos livros que a editora Tabla tem, que dá para conversar sobre muita coisa, o Samarcanda, a gente viu isso durante essas quatro primeiras aulas, e essa vai ser a última, que vai ser sobre a Ordem dos Assassinos, com esse título enorme, Origens e Narrativas a Partir de Samarcanda. E também queria aproveitar para pedir para, enfim, quem se interessar, seguir a editora Tabla nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, Instagram, se inscrever aqui no canal do YouTube, também dar um like aqui, também nesse, nos outros vídeos, e aí, quem se interessar também, as outras quatro aulas também estão disponíveis aqui de graça no YouTube, e também quem quiser comprar o livro, saber um pouco mais sobre a Tabla, visitar o blog, está aqui no site da www.editoratabla.com.br. E a gente vai sortear também um livro, um exemplar de Samarcanda, no final dessa aula, mas na verdade o resultado vai sair amanhã no Instagram da Tabla, tá? Depois eu, no final da aula, eu volto a dar esses recados de novo, tá? Então, vamos começar, então, a aula. Luís, você pode colocar a apresentação, por favor? Bom, então, esse, então, é o livro, né, o Samarcanda, que eu já falei um pouco, e eu gosto muito, eu acho que esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano, por enquanto, acho que vai ser difícil de ganhar dele, e eu gosto muito das duas primeiras partes do livro, especialmente, que aí fala mais de perto do Omar Khayyam, ele criando lá o Rubaiá, e aí as relações que ele vai ter com outros personagens da época, e um deles é o líder da Ordem dos Assassinos, é o criador da Ordem dos Assassinos, é o Hassan Ibn Sabah, que tá aqui, não, depois eu mostro, e é muito, é uma relação muito interessante, eu gosto muito dessas duas partes, assim, é muito emocionante, e eu ainda espero, eu escrevi um texto sobre o Samarcanda, na revista 451, e aí eu escrevi que se fosse alguma história europeia, já teriam feito alguma adaptação cinematográfica para a série de TV, porque a história dos assassinos, junto com o Omar Khayyam, aqui nesse livro, é maravilhosa. A gente chegou, o pessoal da Taube, a gente chegou a ver um tempo atrás, uma notícia em inglês, falando que ia ter uma adaptação, acho que de série, do Samarcanda, mas depois a gente não achou mais, então, infelizmente, continuamos aqui na espera. Bom, mas, falando desse livro aqui, é importante falar também que o Amin Maluf, eu acho que ele escreveu esse livro, a partir das pesquisas que ele fez para esse outro livro aqui, que ele escreveu, que chama As Cruzadas Vistas pelos Árabes, que foi publicada aqui pela editora brasiliense, mas atualmente tá fora de catálogo, essa aqui é a edição portuguesa, que um amigo me deu, que ele não tava usando, ele me deu, que ele comprou numa promoção, e nesse livro, o Amin Maluf, ele fez uma grande pesquisa histórica, usando fontes árabes também, tentando entender como é que as cruzadas eram vistas pelo lado dos árabes. E dentro dessa pesquisa toda, nesse livro, tem capítulos falando sobre a criação da Ordem dos Assassinos, porque a criação da Ordem é no mesmo contexto ali das cruzadas, então eles também participam das cruzadas, então são histórias muito épicas. Então eu também, quem se interessar, recomendo tentar achar esse livro em sebo, em alguma estante virtual da vida, enfim, porque ele mistura fatos históricos com um pouco de ficção, é meio ensaístico, é super gostoso de ler, e complementa também bastante o Samarkand, esse sim é um verdadeiro romance histórico. Então, vou apresentar então esse personagem, que é o Hassan, o Hassan Ibn Sabah, que acaba conhecendo o Omar Hayan, aqui no livro do Samarkand. Não existem registros históricos de que eles tenham se conhecido ou se encontrado mesmo, mas é bastante provável que isso tenha acontecido, porque o Hassan, ele foi trabalhar na corte do Império Seu Júcida, que estava lá em Samarkand, e o Omar Hayan também estava na cidade na mesma época. Então é bem provável que eles tenham se encontrado. Aqui eu coloquei alguns conceitos, que é só para me orientar aqui, mas para a gente pensar também. Porque o que eu quero fazer nessa aula, além de apresentar a história da Ordem dos Assassinos, é desconstruir alguns estereótipos que se tem em torno deles até hoje. Porque é uma ordem que, desde a época em que foi criada, existem uma série de lendas e mitos em torno desse grupo. Tem até um livro que eu li bastante para fazer essa aula, que é um livro muito bom, só tem em inglês, é do James Watterson, que chama The Ismael's Assassins. Eu comprei pelo Kindle, e ele conta toda a história desde o começo, e ele vai ajudando a desfazer esses mitos também, em torno dos assassinos. Em algum momento, no final do livro, ele fala que a história em si, a história dos assassinos foi invisibilizada, ela foi esquecida, mas o que se manteve mesmo foram os mitos e as lendas. Isso desde a época dos cruzados, eles já tinham essa fama. Um desses mitos que o Amin Maluf fala nesse livro aqui, nas Cruzadas Vistas pelos Árabes, é a origem da palavra assassino. Porque se diz que a palavra assassino, na verdade não existe nenhuma confirmação sobre isso, mas dizem que assassino vem de rachaxim, que viria de rachixe, porque eles fumariam a maconha, o rachixe, para poder entrar num estado mental que os ajudasse a entrar nessas missões suicidas que eles faziam. Então, isso, o nome teria vindo daí? Não sabemos. O Amin Maluf, ele traz nesse outro livro, das Cruzadas, uma outra ideia falando que, na verdade, assassino, assassim, vem da palavra asa, que significa base, porque viria de uma base religiosa, de um fundamento religioso. Porque os assassinos, o Hassan, a gente vai ver, eles tinham que seguir regras muito estritas, regras muito rígidas mesmo, com base no que eles achavam que era um islã mais puro, e o Hassan era bem fanático nesse sentido. Enfim, então, o Amin, mas voltando para a origem do nome, o Amin Maluf vai falar, então, que é porque eles seguiam esses fundamentos religiosos. Um outro conceito que é importante a gente saber é que os assassinos, eles são uma ordem religiosa, dentro do chiísmo, que é o ismailismo. O chiísmo, assim, simplificando muito bem, para não estender muito essa aula nesse momento, você tem duas vertentes religiosas dentro do islã. Então, você tem os sunitas e os xiitas, e essa divisão ocorreu por causa de de divergências em torno da sucessão do profeta Muhammad. Então, você tem os primeiros quatro califas depois da morte de Muhammad, que não chegou a indicar nenhum sucessor, que é o Abu Becker, o Omar, o Uthman e o Ali. E aí, a partir do Ali, você começa a ter uma divisão entre grupos ali internos do islã, que é daí que vem o chiísmo, que é o chiá ali, que são os partidários de Ali, que aí os xiitas vão defender que os verdadeiros sucessores de Muhammad são a linhagem de Ali, enquanto que os sunitas vão acabar indo para Muayah, que vai dar início à dinastiaomiada, ali na Síria, enfim. E dentro do xismo, então você tem toda essa linhagem do Ali, que vai ter o filho dele, Hassan, Hussein, e a partir disso todos esses descendentes. E dentro do xismo, de novo, a gente vai ter uma outra divisão que vai levar ao ismaelismo, que são os imãs. Para os estitas, para os ismaelitas, Ali, Hassan, Hussein, são todos os imãs, que significa que eles são os guias, os líderes espirituais e políticos dos muçulmanos. E também acabam virando homens santos e, de alguma forma, é uma espécie de mártires também. E aí, então, dentro dessa divisão de sucessão desses imãs e de lideranças, dentro do xismo, você também tem uma subdivisão que acontece quando tem o sexto imã, com a morte do sexto imã, que aí os ismaelitas, que o sexto imã chamava Ismail, Ismail ibn Jafar, Ismail filho de Jafar, que era o imã anterior, eles acham que quem deveria ser o verdadeiro sucessor seria o filho do Ismail, que é o Muhammad ibn Ismail. E aí, a outra vertente dos xiitas não vão querer, vão seguir o irmão do Ismail, que é o Musa ibn Jafar. E aí, esse é o de outros xiismos, o xismo do décimo do Irã, enfim, tem também várias outras vertentes ali dentro do xismo, que eu não vou entrar, mas é importante a gente saber que a ordem dos assassinos é uma ordem religiosa, e é ismailita. E eles começaram a ganhar poder político, na verdade, porque os xiitas, eles eram muito perseguidos, principalmente nesses primeiros séculos do Islã, então, pelos sunitas, então eles adotaram uma prática que é chamada de takia, takia, que é a ideia de você se esconder, de você se disfarçar, ou seja, você não precisa deixar claro que você segue a religião, a vertente xiita, porque isso pode ser perigoso, então você pode, então, esconder isso e não fazer as suas práticas religiosas, justamente para poder preservar a sua vida, e foi assim que eles sobreviveram por alguns séculos aí, até que vai vir o Califado Fatimida, que é ali no norte da Europa, desculpa, no norte da África, no Tunísia, Argélia, e depois o Egito, no Cairo, onde eles vão se consolidar ali por um tempo, e esse vai ser Califado Fatimida, porque é descendente da filha de Fátima, a filha de Mohammed que foi casada com Ali, então é o primeiro governo xiita dentro dos impérios islâmicos que estão ali, porque a gente vai ter o Califado Abás, enfim, que são todos sunitas, é um império seu jústida também, vão ser todos ali, vão ser todos sunitas. Então, a partir desse momento, os xiitas começam a ter um poder político, maior. E isso vai ser importante para o Hassan. O Hassan é um homem que nasceu na cidade de Qom, que hoje fica no Irã, até hoje é uma cidade conhecida pelos seus estudos teológicos, e ele estudou, ele era um jovem brilhante, ele estudou muito as exegeses do Islã, entre outras coisas também, o Samarkand ele deixa isso claro também no personagem, na criação desse personagem. Outra mesmo para, depois ele vai viajando, vai acabar em Samarkand, e ele vai acabar fazendo parte da corte do Império seu jústida ali, junto com o vizir o Nizal Al-Mulk, que também é personagem aqui do Samarkand, os três ali junto com o Mar Hayan tem relações interessantes, mas quem a gente sabe que realmente conviveu um com o outro foi o Hassan e o Nizal. E aí há algum problema também nas contas da corte, que o Hassan, enfim, isso está muito bem contado aqui na história de Samarkand, é como o Amin Maluf conta aqui a forma como ele vai fugir da corte seu jústida, é mais ou menos como está na história mesmo, então tem algum problema de cálculos ali em relação a impostos que não bate, que o Nizal consegue meio, porque eles viram rivais dentro da corte, o Nizal consegue meio passar a perna no Hassan, aí o Hassan é obrigado, resolve fugir, e aí ele vai se exilar no Califado Fatimida lá no Egito, começa a trabalhar ali para a corte do Califado, até que chega o momento que ele também resolve se exilar, fugir, porque começa a ter alguns problemas políticos, e aí ele vai para, aqui é um mapa, ele vai para, ele volta para Pérsia e vai ficar na fortaleza de Alamut, Alamut, Ixi, o Alamut caiu aqui, bom, Alamut significa ninho de águia, e era uma espécie de castelo de fortaleza, que era dos Justânidas, era uma família real, era uma outra dinastia, Justânidas, Justânidas, que eu acho que na aula do Nikos, sobre a tradução de poesia persa, ele falou bastante da Jarrã, e a Jarrã é, então, vem dessa família dos Justânidas, dessa dinastia, então, mas já era uma região, uma área que não tinha mais uso, nesse castelo, enfim, nessa fortaleza, então, aí, ele toma pacificamente essa fortaleza, não se sabe se foi porque ele comprou, ou se foi lá e tomou de forma pacífica, isso foi no ano de 1091, e aí ele fica nessa fortaleza por 30 anos até a morte dele, ele nunca mais sai dessa fortaleza, e aí, em Alamut, que ele vai criar, e treinar a ordem dos assassinos, e vai criar um império Nisari Ismaelita, Império Ismaelita Nisari, que isso também é outro, é outra, é, outro problema de sucessão dentro da, dessas divisões dos impérios islâmicos, né, então, mas dentro do califado fatímido, o Nisar, não existem imagens, do Nisar, nem de desenhos, enfim, aqui é uma, o Nisar, ele, Ibn al-Mustansir, ele deveria ser para os, para alguns, para os ismailitas, como o verdadeiro herdeiro do califado fatímido, porque ele era o filho mais velho do califa al-Mustansir, mas aí a corte faz um complô ali para colocar o filho mais novo do califa, o Nisar foge para a Alexandria, em Alexandria ele consegue criar um governo próprio, mas que dura muito pouco, de 1094 a 1095, ele é, aí depois ele é preso, ele é perseguido, preso, e vai ser executado no Caire, em 1995, ele vai ser emparedado vivo, e aí ele morre assim, e aí a partir disso ele virou uma espécie de mártir e o verdadeiro, aos olhos dos ismailitas, o verdadeiro herdeiro aí das lideranças políticas, como um imã, ele vai ser um imã, e aí por isso que tem esse nome Império Ismailitanizário, e uma curiosidade é que, bom, os ismailitas existem até hoje, na verdade hoje eles são bastante pacíficos, assim, a princípio, né, e o líder dos ismailitas, ele tem esse título de Aga Khan, Aga Khan, e até hoje o Aga Khan, ele mora junto com a família lá na Índia, e é uma família muito rica, que tem uma rede, eles têm rede de hotéis, assim, de luxo, que eles constroem em cidades ou em países, né, que poucos, que poucos investidores têm interesse em construir projetos, assim, por exemplo, a cadeia de hotéis deles se chama Serena, e aí eles têm o Serena Hotéis, você tem você tem Cabu, um Afeganistão, é que foi até algo de um atentado muitos anos atrás, aí você tem Ruanda também, então você tem essa essa rede de enfim, é só, enfim, e o Aga Khan, é só uma curiosidade, mas enfim, o Aga Khan descende, então, dessa linhagem do Nizar, é mesmo, né, enfim, aí voltando aqui, é, para Alamute, o, o Hassan, então, aqui nesse, nesse mapa, a gente consegue ver, é, ele é de 1140, nessa época, o Hassan já vai ter morrido, mas, são só alguns, alguns, algumas décadas diferentes, aqui a gente vai conseguir, ver algumas das fortalezas, porque eles nunca conquistaram mesmo, tiveram um império, per se, assim, eles conquistavam algumas regiões, algumas fortalezas, e conseguiam, fazer, se manter nesses locais, e, e sobreviver dessa maneira, também, e, com, porque eles tinham muito apoio popular, isso é muito importante a gente dizer, para os, para os, para os, para os súditos do Império Seu Júcida, que, na verdade, ainda tinham, ainda existia um califa em Bagdá, mas ele era, uma espécie, ele era só decorativo, quem mandava mesmo, eram os, os sultões, Seu Júcidas, que estavam aí, em, em Samarkanda, em, em outras cidades, e, e, então, para a população local, principalmente ali, nessa região da Pérsia, é, os impostos eram muito altos, eram invasores estrangeiros, que tinham dominado o seu país, né, a sua região, então, o, isso foi um dos, um dos pontos fortes, é, do, do, do ismaelismo, é, nessa época, né, porque eles, eles vêm com um discurso, porque ele também é missionário, também, ele, ele é proselitista, então, então, você tem homens que vão andando de cidade em cidade, é, espalhando essa palavra do ismaelismo, e, e era um discurso muito reformista, até revolucionário, de uma certa igualdade, então, é, né, de que todos seriam iguais, ali, então, era um, era um discurso que, de justiça social, e, então, era um discurso que era muito bem visto pela, pela população mais pobre, pela população camponesa, então, eles conseguiram, é, arregimentar muitos, é, muitos interessados, muitos voluntários, para lutarem por eles, né, para lutarem e se juntarem aos ismaelistas, e, e aí, em Alamut, é, que é essa fortaleza, o, o, o Hassan escolheu muito bem, porque ela fica, no topo de uma, de uma montanha, assim, entre dois vales, então, é muito difícil, de você, é, de ser, é, é, invadida, de ser tomada, é, por causa da própria conformação geográfica desse local, no inverno, fica muito complicado, se você fizer um cerco, é, ali você tem, é, condição de estocar a comida por muito tempo, você tem uma entrada de água doce, também, ali dentro, é, é, então, eles também conseguiam ter essa, um pouco dessa sobrevida, é, se alguém fosse tentar fazer um cerco, e aí, também, naquela altura, naquela altura, né, você conseguiria, você tem uma visão muito boa do, do terreno em volta, se, acaso, vier algum exército para tentar, é, tomar, é, invadir, é, essa região, é, aqui, nessa imagem da direita, é uma imagem, né, imaginária de como é que seria esse castelo, e tal, isso aqui está bem, é, fantasioso, e essas outras duas imagens da esquerda, são as ruínas, é, da fortaleza, que até hoje podem ser visitadas, é, no Irã, é, é possível fazer essa visita, é, e, e é um, um lugar, que, que teoricamente, era onde, é, você tinha uma cidade aí dentro, né, então, e era onde também, o lugar, onde se diziam que, é, os, os, os jovens eram treinados, para serem os assassinos, né, porque o que que eles faziam? Eles tinham um poder muito grande, de disfarce, é, e de, e de conseguir matar muitas autoridades, eles conseguiam matar, eles conseguiam se filtrar, é, nos exércitos, nos, nos, nos grupos de guarda-costas, assim, dessas autoridades, e aí eles matam, é, muita gente, é, e isso, desde, da época, assim, pessoas que seriam difíceis, né, de serem mortas, desde califas, é, vizires, é, sheiks, de, de mesquitas, né, e, então, é, uma coisa importante que o James Waterson fala nesse livro também, é que muita gente, se você for procurar, tipo, ah, assassinos e ismailitas no Google, vai ter muita gente falando, ai, mas eles são, foram os primeiros terroristas do mundo, e, e, e tal, sendo que, na verdade, é, ele, eles, é, isso, enfim, isso é de uma, isso é de um preconceito muito grande, porque a ideia de que, ai, os terroristas, os muçulmanos são terroristas desde, desde a época da Idade Média, e continuam até hoje, né, porque essa é uma visão, é, bastante preconceituosa, que reflete os preconceitos da nossa era, né, com relação a isso. Mas, na verdade, o James Waterson vai falar, os, 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 assassinos, os ismailitas, eles só vão matar, homens de, em grande, é, que estão em, 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 em posições de poder muito alta, eles nunca mataram mulheres, crianças, é, eles tinham objetivos outros, né, e aí ele vai falar que, por exemplo, o Império Mongol, que, que depois a gente vai falar um pouco deles, porque eles também entram nessa história, o Império Mongol, eles, eles exterminam grande parte da, da, da Ásia toda, assim, e ninguém fala que eles são terroristas, né, então, que eles faziam, tipo, uma espécie de terrorismo de Estado, né, de, ou de, coagiam as pessoas a, a se entregarem pacificamente, né, as cidades, os reinos, ou se não, ia ser um massacre total, né, e isso foi uma coisa que, os, os ismailitas nunca fizeram, mas ganharam essa pecha, aí, de terroristas, né, mas justamente, é, por esse, talvez por essa eficiência, e o modo como eles matavam, assim, e, e eles também não tinham medo de morrer, isso é uma coisa muito importante, é, eles, eles viviam uma espécie de, e eles ficavam, tipo, meio adormecidos, assim, usando os termos usados hoje, infelizmente, para os terroristas, enfim, é, e aí, eles ficavam infiltrados, e aí, chegava uma hora que vinha uma ordem, que falava, não, agora está na hora de você matar ele, você matar esse vizir, eles iam lá e matavam, e aí, eles sabiam que logo em seguida, eles iam ser mortos, então, por isso que eram essas missões suicidas, né, o Hassan, também, por, morar em Alamute, ficar lá por, por 30 anos, ele também era chamado de Velho da Montanha, e, todo mundo seguia, e ele seguia as regras, mais cruéis, assim, muito na, muito rigidamente, assim, muito na linha, ele era bem fanático, ele tinha uma visão religiosa, muito, muito engessada, assim, mesmo, e, por exemplo, ele proibia música, poesia, não podia beber vinho, e até com a própria família dele, ele seguia essas regras ao pé da letra, o primeiro filho, o filho mais velho dele, ele mandou executar, porque ele foi acusado de um crime, que, que depois, é, descobriu que ele não tinha feito esse crime, ele não tinha sido o autor desse crime, mas o Hassan não deu um julgamento pra ele, simplesmente, falou, então tá, você fez isso, então matou ele, o segundo filho dele, ele matou, porque, o filho dele foi descoberto, bebendo uma taça de vinho, bebendo uma garrafa de vinho, aí ele foi lá e mandou matar, o filho dele também. Outra lenda que tem em torno, que dizem que tinha em Alamute também, era um jardim, uma espécie de jardim das delícias, que era o paraíso na terra, o paraíso islâmico na terra, então ali, tudo que você não podia fazer em Alamute, né, você teria, você poderia fazer nesse jardim, então você teria muita comida, você teria vinho, você teria música, isso pros homens, né, obviamente, você teria jovens virgens, as rures, que são mulheres que estão sempre virgens, ali pra, 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 satisfazer esses meninos, esses jovens mártires, e aí o que eles, o que se dizia, era que, pra enganar esses jovens, assim, pra convencer eles a morrer de qualquer forma, né, pra eles quererem ir pro paraíso, eles eram intoxicados com rachixe, eram levados por escravos até esse jardim, aí eles acordavam nesse jardim e falavam, nossa, vim pro paraíso, porque o, o, o Hassan e depois os, os herdeiros dele vão ser chamados, vão considerar que eles têm as chaves do paraíso, porque, é, então eles teriam esse, esse jardim, que aí eles levariam esses, esses jovens que estariam intoxicados, aí passariam alguns, algumas horas, alguns dias ali com as mulheres, com o vinho, com a música, depois voltariam assim, intoxicados de novo, retirados desse jardim, aí eles acordariam atordoados, querendo voltar pra esse lugar maravilhoso, idílico, então aí eles, então, lutariam com todas as suas forças, sem medo nenhum de morrer, porque o que na verdade eles iam querer, era morrer, defendendo a causa ismaelita, pra poder voltar pra esse paraíso, que lhes foi tirado, né, então isso é uma lenda também, a gente vai, enfim, a gente vai ver, enfim, da onde veio ela também, é, e, então, essa era uma das lendas também, e a, a, isso aqui, esse, eu trouxe essa miniatura aqui do século XIV, que ele retrata, é, o assassinato do Nizal Mulk, por um membro da seita dos assassinos, essa, esse, esse fato histórico também tá aqui, no Samarkanda, é muito bem narrado, inclusive, e, porque vai virar um grande inimigo do Hassan, vai ser o Nizal, e eles tentam invadir o Alamud e tal, e não conseguem, e aí um assassino se infiltra, e consegue matar o Nizal, ele ainda fica convalescendo por alguns dias, mas logo depois morre, eles em geral matavam com faça, com armas de corte, assim, e, e aí com isso, o Império Seu Júcida fica meio, sem perna em cabeça, começa a ter brigas internas, também, entre os, entre a sucessão, enfim, isso também tá no livro, não vou me alongar muito, mas esse foi o primeiro, vamos dizer, foi o primeiro, um dos primeiros grandes feitos, dos assassinos, e que ajudou a criar também toda essa, essa mítica em torno, em torno deles, né, aí aqui isso que eu falei também, ele é chamado de Velho da Montanha, dando ordem aos seguidores, então a gente vê aqui essa imagem, o Velho da Montanha tá com esse chapéu pontudo, e aí são os seus seguidores, né, que são homens, e atrás deles a gente teria as mulheres, ali também, nesse jardim, né, que seriam pra onde esses homens seriam levados, depois, pra justamente convencê-los de que, de que ele teria as chaves do paraíso, né, e ele também treinaria essas, não ele, né, enfim, mas teriam professoras, pra ensinarem essas meninas as artes da sedução, a fazer sexo muito bem, enfim, essas coisas. E essa é uma imagem que foi tirada de um dos livros do Marco, de uma das edições do livro do Marco Polo, das viagens, que também vamos falar daqui a pouco. Enfim, depois que o Rassam morre, enfim, teve vários outros sucessores dele, não vou ficar entrando muito nisso, mas o que é importante a gente dizer, é que ao mesmo tempo que ele tá lá brigando, com o Império Seujúcida, em Alamute, né, ele vai ter também, os ismailitas vão começar a dominar outras fortalezas, principalmente ali na região da Síria. Porque aí o grande inimigo dos ismailitas vai ser o Califado Fatimida, que vai ser o rival xiita deles, né. E no Califado Fatimida, eles conseguem matar um califa, e assim, eles conseguem matar muitas autoridades, além do califa, vizires, e aí o Califado Fatimida começa a ficar meio sem lideranças políticas. Então, uma das teses que se tem, é de que a atuação dos assassinos, fez com que o Califado Fatimida ficasse tão fraco, que foi muito fácil depois o Saladino ir lá, e tomar pra si, e acabar com o Califado. Outro mito que se tem é que eles também, quem acabou depois fazendo tudo isso, foi esse, Abu al-Hassan Sinan ibn Suleiman ibn Muhammad, que é simplesmente chamado de Sinan, e ele vai ser também chamado de Velho da Montanha, mas lá na Síria. Ele morava, acho que nessa fortaleza aqui, chamada Masyaf, que está aqui no amarelinho, que vocês conseguem ver, ali no que hoje é a Síria, e ele também governou por 30 anos, e ele conseguiu, ele conseguiu ficar por 30 anos, e ele usava muito de uma retórica parecida com a do Hassan. Então, existiam até muitas lendas que ele fazia com que circulassem em relação a ele, que na verdade eram lendas que circulavam em relação ao Hassan. Então, por exemplo, ele chegar para os jovens assassinos e falar, você pula desse precipício agora para mim. e ele simplesmente pulava, simplesmente porque foi uma ordem do guardião das chaves, do escolhido. E depois que o Hassan morre, você começa a ter mudanças ali na forma como os assassinos, como os ismailitas vão se governando, e até começa a ter um culto maior da personalidade do chefe ismailita. Inclusive, uma coisa meio absolutista, de que ele seria o representante de Deus na Terra. Então, que era uma coisa que não... Tinha um culto da personalidade em torno do Hassan, mas ele não fazia essa ligação direta como se ele fosse representante de Deus. Isso, na verdade, seria visto como uma grande blasfêmia para o Hassan. Agora, o Sinan não. Na época do Sinan, isso já era uma coisa que ele queria mesmo. E foi também na época do Sinan que eles... Porque antes eles chegaram, os assassinos chegaram a fazer algumas alianças com os cruzados, mas já aí, na época do Sinan, na verdade, eles conseguem matar um herdeiro de quem seria o sucessor ali para o trono em Jerusalém, para governar Jerusalém. Então, eles matam... É um rei cristão, europeu, que eu esqueci o nome dele. Mas, enfim... Mas que matou... Foi muito eficiente na sua luta contra os muçulmanos. Tomou para si várias cidades. Acre, eu acho que ele toma também. Enfim, dos muçulmanos. Ali na região da Síria. E... Também algumas regiões... Algumas cidades ali na região da Síria. E é junto com o Ricardo Coração de Leão. Eles tentam matar... Que é o rei britânico das lendas do Robin Hood. Eles tentam matar o Ricardo Coração de Leão, mas não conseguem. E aí até dizem também que o Ricardo Coração de Leão contratou os assassinos para matar esse rival cristão. Esse rival rei cristão. Enfim, aí o Ricardo Coração de Leão sobrevive. Mas aí ele volta para a Europa. E aí rola uma lenda de que ele teria voltado para a Europa com alguns assassinos a tirar colo também. Para ele mandar matar. Enfim, a seu serviço. Então, a gente já vê que já desde o século XII ali esses mitos em torno dos assassinos já estão chegando na Europa também. Aí o Sinan é da mesma... É muito contemporâneo do Saladino. Que é uma grande figura histórica, islâmica. Porque foi ele que conquistou Jerusalém de volta para os muçulmanos. É ele que vai acabar. Vai dar o golpe de misericórdia ali no califado Fatimida. Colocar a dinastia Ayúbida no lugar. E no começo ele... Então, enfim. Porque, gente, isso tudo é política. É aliança política. Então, o próprio James Waterson fala. Tipo, que a história islâmica é uma história de guerras. Principalmente essa. A história dos ismailitas. É uma história de guerras. Então, é muita aliança. Um faz e desfaz. Enfim. Vai e volta muito grande. O Saladino, no começo, tinha os assassinos como inimigos. E todo mundo... Também todos os grandes reis, os grandes comandantes, os vizírios, as grandes autoridades tinham muito medo dos assassinos. De qualquer forma. Eles aterrorizavam. Porque eles podiam atacar de um momento para o outro. sem ninguém ver isso acontecendo. E o Saladino foi uma dessas figuras. No começo, ele tentou... sitiar ali a fortaleza de Maciaf, onde o Sinan morava. Onde o Sinan residia. Ele chegou a sobreviver a três ataques, a três atentados dos assassinos contra a própria vida. Aí ele começou a ficar aterrorizado. só dormia com aquelas malhas de ferro. Porque caso ele fosse atacado de noite, aquilo protegeria ele. Aumentou muito a guarda dele, em torno dele. E aí, em algum momento, durante um desses cercos, durante o cerco que ele estava fazendo, foi mandado um representante dos Ismailitas para falar com ele na tenda dele. Ele recebeu esse representante, junto com vários outros soldados que estavam em volta dele, porque ele queria se proteger. revistaram também esse representante, não acharam nada. E aí ele chegou e falou, não, eu quero falar uma coisa para você, mas eu quero falar só para você. Aí ele mandou a maioria das pessoas saírem, só deixou dois jovens, que ele falou que ele criou desde criança para serem soldados dele, para serem guarda-costas deles, eles eram como filhos para ele. Falou, não, tudo que você puder me falar, você pode falar na frente deles, porque eu criei esses meninos, eu confio plenamente neles. Aí ele, aí o representante dos assassinos chega para eles e fala, ah, se eu falar para vocês, matar o Saladino agora, vocês matariam? Apesar dele ter criado vocês, e os dois falam, os dois falam, né, não hesitaríamos em nenhum momento em matar o Saladino. Aí o Saladino fica embasbacado com isso, aí ele vê realmente o poder de infiltração dos assassinos dentro, e como eles ganham essa confiança também, né. Então, a partir daí, ele resolve, então, fazer uma aliança com os assassinos, que ajudou ele de alguma forma, acabou com o Califado Fatim, por exemplo, isso ajudou a fazer com que ele ganhasse mais poder ali nessa região. E é interessante porque ele morre no mesmo ano que o Sinan, em 1193. Aí, a partir disso, a gente começa o verdadeiro declínio da Ordem dos Assassinos, que vai vir com a... com essa tempestade que assola a Ásia toda, que são... que é a expansão do Império Mongol. E eles vão... Enfim, eles tentaram, ainda em Alamute, né, porque a gente ainda tem comandantes em cada uma dessas fortalezas, em Alamute, Maceaf, enfim, a Síria e a Pérsia começam a ficar um pouco divididas entre si também, aí cada um vai ter um líder próprio. Mas Alamute continua sendo esse centro político dos ismaelitas, até... Eles tentaram fazer alianças com os mongóis, que já estavam crescendo na época, já estavam... Os mongóis e os ismaelitas tinham um outro império, que era o Quarazmi, e depois que eles acabam com o Chá, Quarazmita, esse estado que estava tampando a ampliação, a expansão no Império Mongol para a Pérsia, desaparece, e aí os mongóis vão com tudo para cima dessa região, e aí vai ter... Eles vão fazer cercos, mas realmente só vai cair em 1256, que é quando vão ser comandados pelo Rolego Ham, que não era o chefe, o principal chefe da época, mas era um irmão, ele era neto de Gengis Khan, se não me lembra. Então, eles vão tomar alamute, matar todo mundo, vão queimar, vão queimar tudo. Alamute tinha uma biblioteca também bastante rica, com todos os ensinamentos do ismailismo, toda a história do local, que foi queimada durante essa época. Então, isso é uma outra coisa importante da gente observar, é que tudo que a gente sabe dos assassinos e dos ismailitas, a gente sabe através de terceiros, de outros relatos, de outros povos, de outros grupos, de outras... Não é de gente interna, porque todos os documentos que tinham... Como eles se liam, como os próprios ismailitas se viam, os assassinos, o que acontecia lá dentro mesmo, como é que os assassinos eram treinados, isso a gente não sabe mesmo, porque não sobreviveram, nenhuma fonte histórica sobreviveu por causa desse incêndio. Aí vai ser um golpe de misericórdia em Alamute, mas aí eles ainda vão existir, eles vão migrar bastante para a Síria, só que depois... Então aí, depois eles vão acabar virando, como o Ibn Batuta diz no livro dele, no primeiro volume das viagens dele, que é na parte da Síria, quando ele vai visitar a Síria, ele fala que agora os assassinos já não mais são tão... já não eram mais como eram antes, hoje eles são assassinos de aluguel, de alguma forma, são agentes, são assassinos que são contratados por qualquer um que quiser, que tiver dinheiro, alguém com posses e com autoridade, mas principalmente para a dinastia Mameluca, que vai tomar conta do Egito depois da queda dos Ayúdda, que eram os antigos escravos, soldados, que acabam ascendendo depois ao poder no Egito, e eles é que vão barrar também a expansão ali no Império Mongol e mais para o oeste, e eles vão ficar no poder por muitos séculos aí também no Egito. Então aí o Ibn Batuta, então quem se interessar, está no primeiro volume, no capítulo da Síria, é uma parte bem rapidinha de ler, mas aí ele fala disso. E aí também ele fala que os mamelucos eles pagam eles pagam um estipêndio para o assassino se ele sobreviver na missão, mas se ele não sobreviver, esse dinheiro vai para a viúva ou para os filhos dele. Então aqui é o Ibn Batuta, que é o mapa que tem todas as viagens que ele fez, ele viajou bastante, as viagens dele tem quatro volumes, eu só achei inglês, acho que não tem em português, infelizmente. Enfim, e aí aqui agora, e aí depois disso, depois aí do século XIV, a gente não tem mais nenhuma, a gente não tem mais nenhum registro histórico da existência dos assassinos, e aí eles vão mesmo virar lenda. E aí vão, obviamente, aparecer muito ainda na cultura pop hoje, acho que muita gente aí conhece o Assassin's Creed, que é esse jogo de videogame que surgiu em 2007, é uma história que segue o Desmond, que na verdade é um descendente de um assassino da época, e aí ele entra numa espécie de, e os assassinos, ele entra numa espécie de organização, que são os assassinos, e lá ele tem acesso às memórias desse ancestral dele, lutando na terceira cruzada. E aí, o que é interessante é que no Assassin's Creed a organização inimiga são os templários, sendo que existem histórias também, teorias de que a organização, a ordem dos templários, ela surgiu também muito inspirada na ordem dos assassinos, e os assassinos depois de um tempo começaram a pagar uma espécie de tributo para os templários não ficarem atacando eles, porque também os templários eram bastante eficientes que nem os assassinos, então eles não queriam ter problemas com essas ordens cristãs militares, então diziam que eles pagavam um tributo para deixarem eles em paz. e também o Assassin's Creed virou um filme, um filme que eu gosto muito, inclusive, mas ele se passa mais, na verdade, se eu não me engano, em Holanda, Luz, que seria na Espanha muçulmana, naquela época, então, mas enfim, eu gostei bastante do filme. e a história do Assassin's Creed, na verdade, é baseada, dizem que foi baseada bastante nesse livro, o Alamut, que é do Vladimir Bartol, ele lançou Alamut em 1938, esse livro também foi lançado agora no Brasil, um pouquinho depois do Samarkand, na verdade, foi junto do Samarkand, e conta a história exatamente do Hassan e dos assassinos em Alamut. Mas ao contrário do Samarkand, na minha visão, ele não envelheceu muito, assim, esse livro não envelheceu muito bem, porque ele é muito interessante de ver, mas ele ele ainda ele perpetua várias visões estereotipadas, assim, do que seriam os assassinos mesmo. E pra mim, na verdade, o maior problema desse livro é como ele retrata o Hassan, porque o Hassan do Samarkand, ele é muito humano, a gente entende ele, o homem maúfo entende ele, e isso é uma coisa que o James Watterson fala também, e que é um problema do livro. A gente não pode ver essa história dos assassinos e dos ismailitas com um olhar secular, com um olhar de hoje, porque a gente tem que entender que eles realmente achavam que eles iam salvar o Islã, e é uma coisa que o Vladimir Bartol, enfim, na época, bom, esse não era o objetivo dele, o objetivo dele era fazer uma crítica à ascensão de governos totalitários, autoritários, que ele estava vendo alidez, porque ele demorou 20 anos para escrever esse livro, ali um pouco antes da Segunda Guerra, então ele usou a Ordem dos Assassinos para fazer essa crítica. Só que, enfim, o Hassan, o Hassan dele é um personagem extremamente milista, ele não acredita em nada, ele cria a Lamute, os assassinos e o Jardim das Delícias, porque tem tudo isso no livro, como uma forma de, como um experimento, para ver até onde ele pode ir, quais são, porque não existem limites nas ações humanas, porque afinal não existe nada no Além Vida ou não existe nenhuma lei divina que proíbe ele de fazer essas coisas, então ele vai fazendo isso como um experimento. Isso, para mim, não tem nada a ver com o Hassan histórico, que era uma pessoa extremamente religiosa, extremamente fanática, né, por isso eu simpatizo muito mais com o Hassan do Samarkand, assim, porque o Ami Maluf percebeu isso, mas enfim, esse também não era o objetivo do Vladimir Bartol, enfim, era outra época, mas enfim, acho que fica aqui a a minha observação, minha crítica ao Hassan do Bartol. Aí, e porque na verdade esse livro tem umas 500 páginas, assim, e as 500 páginas do Alamute estão muito bem condensadas no livro das viagens de Marco Polo, porque o Marco Polo tem um capítulo, um ou dois capítulos, bem curtinhos das viagens que ele faz, que, enfim, aquele viajante comerciante que serviu o Kublai Khan no Império Mongol e aí ele viaja por toda a Ásia, por todo o Império Mongol representando o Kublai Khan e em algum momento ele viaja para a Pérsia, para Alamute e aí ele escreve todas as lendas em torno de Alamute, em torno do Velho da Montanha e são todas as lendas, todos os mitos em algumas páginas e aqui a gente tem esses mitos, essas lendas em 500 páginas, mais romantizados e tal. Mas, enfim, desde a época do Marco Polo a gente já tem essas lendas de que eles fumavam rachixe, eles fazem essas missões suicidas sob efeito de drogas, que tinha lá, que o Hassan, o Velho da Montanha, tinha criado esse jardim com essas meninas virgens que ele mandou ensinar nas artes do prazer e da sedução, enfim, e aí os meninos eram levados para o jardim meio entorpecidos, sem saber, achando que eles chegaram no paraíso, mas na verdade não era o paraíso, enfim, então o Marco Polo resume muito bem todos esses mitos em torno dos assassinos. E aí eu fui ver também a série, fui tentar ver a série do Marco Polo, porque eu vi que tinha um capítulo que os assassinos apareciam. E aí eu não consegui ver inteiro, eu achei meio ruim, cheio de estereótipos, orientalismos, enfim, nem vou entrar nisso, mas aí o capítulo é o quinto da primeira temporada, que chama Os Assassinos, ele vai e entra em contato, aí ele tem uma alucinação que não tem nada a ver, assim, tipo, não sei, achei meio vergonha alheia o episódio, assim. Então, recomendo só ler a parte do capítulo do Marco Polo, ou então a Lamute, se vocês estiverem interessados nisso, é muito mais interessante. E aí, aqui é para um outro relato de viagem, que também é muito interessante, que foi o primeiro relato de viagem europeu em que aparece a Lamute, foi escrito por essa viajante, chamada Freya Stark, está no livro The Valley of the Assassins, Another Persian Stories, alguma coisa assim, que a Freya Stark era uma viajante que também se vestia de homem, Another Persian Travels, Zé tinha errado, enfim, ela publicou em 1934, ela fez essa viagem, ela morou um tempo em Bagdá, no bairro árabe, junto com os árabes, se vestia de homem para ter mais liberdade para andar por aí, e ela parece que foi a primeira mulher europeia, enfim, ela gostava de falar isso, a ir para algumas regiões ali da Pérsia, o Vale dos Assassinos, principalmente, Louristão, enfim, algumas regiões ali da Pérsia, e, porque ela queria, ela queria, ela estava atrás de esqueletos, enterrados, de uma determinada civilização, e aí então eles vão atrás desses esqueletos, enfim, e aí ela vai fazer uma descrição bem interessante sobre o Vale dos Assassinos, ali nos anos 30, como isso era feito, em que estado estava as ruínas, então, e esse vai ser o primeiro relato europeu que vai aparecer o Vale dos Assassinos, enfim, ela também gostava de ficar viajando por ali, e no livro tem essa parte do Louristão, tem uma parte em Bagdá, e tem outra depois sobre o Trono de Salomão, que é uma montanha que tem ali perto também, e aí ela vai entrando em contato com as populações locais, ela conta a história também do ismailismo, do Velho da Montanha, assim, muito bem resumido, a fala do Ibn Batuta também, a fala da Ordem dos Templários, ela faz um bom resumo histórico ali, assim, dessas visões. É também uma personagem interessante de se conhecer, assim. E outras inspirações que a cultura pop usou também a partir dessa história dos assassinos, além do Assassin's Creed, pra mim é muito claro que o Frank Herbert, quando ele escreveu Duna, ele tava pensando nos assassinos, assim. Os Fedai Kim, que são esse povo do deserto ali de Duna, que tá lutando contra a invasão, uma invasão ali imperialista de outros planetas, eles são claramente inspirados nos árabes, eles na verdade são de origem árabe, né, enfim, do Egito, enfim, Egito Antigo da Terra, enfim. E os soldados, que eles vão se chamar de Fedai Kim, que obviamente é uma inspiração dos Fidain, porque o nome que eles, que os assassinos se chamavam não eram assassinos, né, isso é um nome, não era Rachashin, isso foi um nome que foi criado exterior a eles. Eles se chamavam de Fidain, que significa aqueles que se sacrificam, porque no final eles iam, se eles fossem participar de alguma missão, eles iam morrer durante essa missão ou um pouco tempo depois, eles estavam dispostos a isso. Então, em Duna, esses Fedai Kim é muito claro essa inspiração, eles também são bem fanáticos, eles vão ficando fanáticos também em relação ao líder, que vai ser, esqueci o nome do personagem, mas vai ser aqui o protagonista, que era feito pelo Timothee Chalamet no filme, que eu também gostei, enfim. e outra também que é muito interessante são os homens sem rosto do Game of Thrones, aquele grupo que a Arya Stark vai tentar entrar junto com o Jagan Harkwar, não sei se fala assim, que vai ser tipo uma espécie de mentor dela dentro desses homens sem rosto, porque é mais ou menos aquele modo operante, são pessoas que conseguem se disfarçar, conseguem se infiltrar, sem você saber quando, em algum momento elas vão se revelar e vão matar você com uma faca ou com uma espada, e também tem um certo fanatismo também em torno dessa missão, e se eles morrerem tudo bem, porque, enfim, a missão tem que ser cumprida, né, ali. e eu acho que é isso, aqui estão as minhas referências bibliográficas, depois, acho que a gente pode mandar, e, enfim, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, algum comentário, podem fazer. O Oscar Henrique fala, as imagens são muito bonitas, aliás, toda a estética do mundo árabe e persa é muito linda, sim, é muito bonito, é sempre muito feliz essa busca iconográfica e que a gente consegue ver outras formas de representação do mundo, assim, né. Obrigada, Paulo, excelente, obrigada. O livro do James Waterson, é esse aqui, Ah, As Cruzadas Vistas Pelos Árabes, isso, ah, tá, aqui, eu também recomendo, é, ai, gente, eu sou meio ruim com essa câmera, é, é muito interessante, bom, enfim, ah, obrigada, obrigada, é, obrigada, gente, mas, se tiverem alguma pergunta, também, é, enfim, é muito nome, assim, eu tentei não ficar enchendo muito essas referências, também, esses nomes, porque também, eu me perco, é, bom, enfim, espero que vocês tenham gostado, e, ah, tem algum livro publicado no Brasil? não, não, para eu saiba, não tem, é, muitos desses relatos, do, desses viajantes europeus, é, não tem tradução, é, é fácil, se você souber inglês, é fácil de achar PDF, é, de baixar PDF, de graça, inclusive, porque, porque, já está em domínio público, né, o, os livros da Frey Stark, são vários livros, ela também escreveu uma, uma autobiografia, falando sobre essas viagens dela, e ela viveu cem anos, né, então, também, é, a partir dessa vida, desses viajantes, é interessante, porque a gente consegue, ver toda a história, ali, também, do, do colonialismo, do imperialismo, também, nessas regiões, assim. Obrigada. Imagina, Cláudia. Então, tá, gente, acho que, então, é isso, é, agradeço a todo mundo, que participou aqui da aula, que viu a aula, e também, quem for ver depois, porque eu acabei vendo as aulas depois, não ao vivo, é, e de novo, um recado, é, o sorteio, é, do livro, do exemplar do Samarkanda, é, a gente vai fazer, é, pra quem assinou, né, quem se inscreveu, e quem assinou, é, o formulário de presença, aí na aula, que eu acho que deve ter aparecido no chat, é, a gente vai, é, sortear, e vai, é, divulgar amanhã, no Instagram, é, da, 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 da editora Tabla, é, o, o vencedor, né, do, quem vai ganhar o, esse livro maravilhoso, aí, de novo, siga a Tabla nas redes sociais, dê um like aqui, né, nessa aula, e, e se inscreva também no, no canal, também na, na newsletter da, da Tabla, que dá pra fazer isso no site, e, também, leia a gente no blog, eu também tô sempre lá no blog, e, enfim, agradeço a presença de todos aí, também agradeço, o, nos bastidores, aí, o Luiz Ribeiro, e a Dani, também, e a Ana, e a Laura, é, as sócias da, da, da Tabla, por, ajudarem a, a organizar esse curso, que, é, é sempre muito importante, a gente, é, descobrir um pouco mais, desses assuntos, que, são poucos discutidos, aqui no Brasil. Obrigada, gente, boa noite. a gente, a gente, A CIDADE NO BRASIL